Quais são os desejos para 2022? Rapaz, isso é sim. Que tal ir atrás de um sonho? Tô tentando uma carreira no estendato comédia. Passar mais tempo com quem realmente importa? Fazer um churrasco, tomar uma, conversa fora. Claro, seria legal. Fazer aquela viagem? Nós vamos voar até chegarmos no fim do mundo. Eu vou tentar fazer o mesmo. 2022 é o ano para assistir os sucessos mais desejados do cinema. O que estamos esperando? Próxima terça, depois de Um Lugar ao Sol, na estreia do Festival Ano Novo... E aí? O mundo não vai se salvar sozinho. Tá dizendo que precisa de mim para salvar o mundo? MIB, Homens de Preto Internacional. Na estreia do Festival Ano Novo.